De Jaú para Piracicaba, a missão era jogar futebol. Foi assim por 10 anos, no 15 de Piracicaba. Depois de pendurar as chuteiras, o ex-jogador decidiu investir no comércio. Encontrou esse prédio para alugar e montou o primeiro negócio. E como era muito conhecido, eu saí vender roupa para a cidade, para os times que me convidavam depois que eu parei de jogar futebol. Então eu optei por vender. Saí primeiramente vender carro, mas não era minha praia, não consegui nada. Depois fui tentando roupa também e fui tentando se virar. Até que alguém me auxiliou a procurar diretamente de importadora e o qual acabou dando certo. 15 anos depois, a loja comercializa mais de 10 mil produtos nacionais e importados. Cerca de mil clientes passam por aqui todos os dias. Aqui na loja eu vendia um pouco de tudo. Eu vendia desde relógio, óculos, pilha, lanterna. O segredo dessa movimentação intensa por aqui está no preço bem abaixo do mercado. Tudo porque o comerciante busca os produtos direto do fornecedor, sem atravessadores. Realmente, a gente procura sempre pegar direto da importadora para que a gente tenha um preço bem melhor para o consumidor final, que é o nosso freguês. O mais importante de tudo, você sempre teve diversividade para oferecer, chegar aqui, o freguês quebrar a cabeça para encontrar uma novidade que realmente vai se tornar uma atração dentro da família. E toda a família do Seu Mica trabalha aqui com ele. São filhos, noras e pelo menos outros 25 colaboradores que todos os dias recebem mercadorias novas. A família também permanece unida aqui, meus três filhos junto, minhas duas noras e os funcionários também que fazem parte da nossa família. Legenda por Sônia Ruberti